Quebra-chão, pelo menos. MEU DEUS! QUE ISSO! Fala aí, pessoal! Aqui é o Vino Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Cara, eu sou doente, tô parecendo um macaco. Quando eu vim subir... Olha lá o Esqueleto! Olha lá o Esqueleto! Olha lá atrás, tô vendo a cabeça dele ali? Olha lá, olhou, olhou! Galera, só pra avisar vocês que todos os dias tá tendo live no Facebook. Porém, eu não encontrei ainda o melhor horário pra fazer. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual é o melhor horário que vocês acham que eu possa trazer a live aqui todos os dias no Facebook, galera. Tipo, são três horas de live, tá ligado? Então, se você quer ter um entretenimento, uma conversa ali com o tio vendo, é bom que aí em live eu respondo na hora, tá ligado? Então, segue, acompanha minhas lives lá no Facebook. Se vocês quiserem saber onde é, entra no meu Twitter, que tá lá um tweet fixado o link da minha live, tá ligado? Porque se eu colocar link aqui, o YouTube não vai mandar o vídeo pra vocês. E galera, você que chegou agora aqui no canal, caiu de paraquedas, se inscreve, mano. Se inscreve, vamos tentar chegar a 7 milhões de inscritos! Sério, pensou 7 milhões, mano? A gente tava com 666, 6 milhões, 662 mil. Já estamos com 6 milhões e 700, isso é bom. Isso é bom pra caramba. Galera, vamos dar início aqui à nossa aventura Venom. Aventura em Hytale, Venom Extreme. Esse é o nome oficial aqui da série, galera. Deixa eu trocar aqui minha visão, além do alcance. Ah, galera, ah, galera, galera, uma coisa muito importante. Isso aqui agora é a coisa mais importante do vídeo. Sério, 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 deixa aí um like pro tio Venom. Igual eu falei no vídeo passado, mano, a gente tá trazendo Minecraft raiz. Um conteúdo tipo, o que tava e falta aqui no YouTube, não é nada de... Ai, meu pudinzinho, vem cá, meu pudinzinho, vou te dar uma espadada na cabeça. Não! Aqui não. Aqui é só uma vivência, Minecraft hardcore, rapá. Minecraft raiz. Tava faltando aí no YouTube, a gente voltou aqui pro canal. E, cara, eu tô muito feliz. Tô muito feliz pelo carinho de todos vocês. Cada comentário que eu leio, eu encho meu coração de alegria. Muito obrigado. Continue fazendo isso pra fazer um tio Venom feliz, mano. Isso é legal. Isso é bacana. Vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa. Porque nós temos muitas coisas pra fazer. Deixa eu botar aqui minha cabeça de dragão, mano. Cabecinha de dragão. Agora sim, nós vamos pra casa. Mano, vocês falaram nos comentários do vídeo de ontem que não dá pra colocar uma armadura por baixo dessa armadura aqui. Porque essa aqui já é a armadura definitiva. Poxa, mas eu acho, tipo, injusto uma armadura de dragão ser tão forte quanto uma armadura de formiga, mano. Não existe uma armadura de dragão ser tão forte quanto uma armadura de formiga, mano. Eu fiquei triste. Bom, nós pegamos aqui muitos, muitos, muitos slimes, mano. A gente vai fazer alguma coisa agora porque nós vamos enfrentar um cara muito bolado. Sério, nós vamos enfrentar um cara muito bolado. Então eu quero enfrentar ele a longa distância, mano. Se liga só. Eu acho que eu vou ter tudo aqui que eu preciso. Slime. Cadê o que eu preciso? É isso aqui, mano. Vamos fazer uma bota pra gente pular alto. São dois bloquinhos e uma slime em cima. Beleza. Vamos fazer um arco e flecha, mano. Um arco e flecha não, uma tiradeira. Estilingue. Como chama isso aqui onde vocês moram? Onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, mano, se chama a tiradeira. Em muitos lugares é estilingue. Em Portugal é fisga, tá ligado? Em Portugal é fisga, mano. Eu sou muito poligrota. Bom, precisamos de duas linhas. Isso aqui é o quê? Ah, ok. Qualquer coisa. É uma... Beleza. Vamos transformar, então, algumas coisas aqui em slime. Deixa eu ver. Vou botar esse aqui aqui. Quatro, oito. Doze. Pronto. Vou ser aqui, então. Quatro, oito. Oito. Oito que eu tô com medo. Vamos colocar aqui, aqui. Aqui, aqui. Beleza. Uma botinha nós já temos. Eu quero ver se essa bota vai ajudar a gente a pular, galera. Precisamos de linha. Linha. Temos aqui linha pra caramba. Temos aqui linha pra caramba. Então, deixa eu ver como que faz essa tiradeira. É um Vzinho. Duas linhas em cada ponta. Beleza. Então, é um Vzinho. Opa. Opa. Duas linhas em cada ponta e um bloco no meio. Fizemos um verde. Então, agora vamos fazer um de outra cor. O azul fez verde. Não sei por quê. Esse aqui aqui. Um Vzinho. E uma linha em cada ponta. Fez verde também. Então, eu vou fazer só um. Vou fazer só um. Vou fazer tudo não. O que eu posso fazer disso aqui, galera. É... Uma bota. Tirar daqui a linha. Se bem que vai dar uma botinha verde. Beleza. Cara, eu quero experimentar essa bota. Eu quero experimentar essa bota. Será que eu vou pular mais alto? Ai. Não pula mais alto. Não pula. Será que eu não tomo dano de queda, galera? Vamos testar isso agora. Vamos subir quem se eu na nossa casa. E vamos ver se a gente não toma dano de queda. Caraca! Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Cara! Mano, isso aqui agora pra gente viajar pelo mapa vai ser a melhor coisa ever. Mano do céu! Gostei muito. Gostei muito. E ela lá. Continua com a mesma proteção do pezinho do dragão, mano. Caraca! Gostei, gostei. Blindão, blindão, blindão. Então vamos fazer o seguinte. Se eu atiro com a tiradeira, eu gasto o quê? Tô com 10 e 3. Será que é a slime que eu gasto? Deixa eu mudar aqui pro... Não. Deixa eu mudar aqui pro... Primeira pessoa. Nossa! Tão roubando um carro aqui, galera. Olha essa buzina. Vou ter que parar. Bom, parece que não estavam roubando o carro. Mano, eu quero... Eu tô apertando... Ah, não tem bola, mano. Não tem bola. Ah! Isso aqui quebra chão, pelo menos. Meu Deus! Que isso? Caraca! Ui! Tudo de slime é doido, mano. Tudo de slime é doido. Meu Deus. Mano, olha onde eu vim parar. Olha. Olha lá minha casa. Oh, mano. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Pra usar em companhia dessa bota aqui, tá ligado? Bom, eu já até vou enfrentar aquele cara, mano. Eu vou usando isso aqui, ó. Eu dou uma... Uma extinguisada pra trás e já vou varar lá na frente. Quer ver? Fiquem ligados, galera. Fiquem ligados na tática. Ó, eu faço assim. Então. Exatamente. Ah! Cara, muito da hora. Muito da hora. Se não tivesse essas árvores... Mano, eu vou cair lá dentro. Eu vou cair lá dentro. Mano do céu. Isso é muito roubado. Esse estilingue aqui é muito roubado, mano. Temos o melhor estilingue do mundo, do jogo. Olha lá. E arredores. Peraí. Será que aquele bichinho levanta a nós? Ué? Ué? Ah, tá vindo. Tá muito longe. Mano, vamos enfrentar esse ciclope aqui. Mano, vamos enfrentar ele de forma... Hardcore. De forma desonesta. Porque ele foi desonesto com nós, pegando nós no colo. Beleza. Então, seguinte, galera. Quebro aqui. Tem que ter lugar pra nós colocar nosso pé. Tem que ter lugar pra nós colocar nosso pé. Será que ele vem aqui em cima, mano? Será que esse bicho tem muita vida? Eu só vou dar flechada no olho, mano. Só vou dar flechada no olho que vocês falaram que é pra dar flechada. Ah! Vocês mandaram eu fazer uma roupa de ovelha, mano. E eu não fiz a roupa de ovelha. Que vocês falaram que se eu fizesse a roupa de ovelha, ele não ia me pegar no colo ou alguma coisa assim, mano. Eu quero matar esse ciclope. Eu quero ver o que ele vai dropar. Ciclope. Chega aí. Acho que eu não tô dando dano nele. Ui, ferrou. Ele sai? Se ele não sair, ele tá muito ferrado. Se tu não sair... Deixa eu acertar no olho e falar que ele fica cego. Ah, ele ficou cego mesmo. Ele fecha o olho, galera. Quando eu acerto, né? Peraí, eu acho que ele não tá perdendo vida. Nossa, ficou bolado. Tá perdendo quanto de vida? Vocês falaram pra eu bater no olho dele. Deixar ele cego. E depois dar espadada. Então é isso que nós vamos fazer. Me pegou já. Mano, é hit kill. É hit kill. Vamos dormir. Vamos dormir, vamos dormir. É hit kill, mano. Olha eu sonhando ali. Todo mexendinho, mano. Bom dia, flores do dia. É hit kill, mano. Aquilo ali é hit kill. Mano, isso aqui é muito bom. O melhor jeito de viajar é usando isso aqui, ó. Olha a velocidade que nós chegamos aqui no ciclope. Olha a velocidade que nós chegamos aqui, mano. Fala sério. Fala sério. Tá, ele tá ali ainda. Será que só na flecha eu não mato ele, não? Será? Olha, ficou malucão, mano. Eu quero muito te matar, ciclope. Eu vou ter que fazer uma roupa de ovelha, eu acho, galera. Isso aqui não vai matar ele, não. Ah, tá tirando dois de vida. Tá tirando dois de vida, galera. Olha, só quando eu acerto no olho. Três. Eu tenho que fazer uma roupa de ovelha mesmo. Quatro. Ele consegue a conta de vida que esse bicho tem, mano. Esse aqui é um boss muito poderoso. Vamos ficar tirando aqui nossas flechinhas. Pra ver o que vai dar, mano. Meu Deus, muito tempo. Vou ficar tirando aqui. Se ele morrer, a gente vê. Ou então se acabar nossas flechas, a gente vê também. Deixa eu ver quantas flechas eu tenho. Tô com vinte. Vamos terminar essas flechinhas aqui. Se não der, eu vou fazer uma... Matei! Matamos, galera. Matamos, matamos. 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 Vamos pegar já uma lãzinha de oveia. Vamos pegar uma lãzinha de oveia. Vamos pegar, beleza. Isso aqui já tá sendo que eu cortei no outro episódio. Ele só droga pra pedra mesmo? Ele só droga pra pedra mesmo? Beleza. Pedra. Lã de oveia. Couro. Carne. Couro. Pedra. E lã? É o que ele drogou mesmo? Eu pensei que, tipo... Que ele fosse dropar um couro da calça dele. Que a galera vai dar pra fazer uma... Uma coisa diferenciada com o couro da calça, mano. Ele drogou couro de oveia. Um lã de oveia mesmo, mano. Vamos pegar tudo também. Vamos roubar os cofres dele tudinho. Mano do céu. Mano do céu. Pelo menos estamos ganhando experiência e estamos pegando muita lã. Muita lã. Cara, é muita lã. Vamos roubar tudo, mano. A gente matou. A gente tem o direito. Tem mais algum? Osso. Esse osso aqui, galera. Escreva nos comentários. O que eu consigo fazer de bom. De bom mesmo. Com esse osso, galera. Deixa eu ver. Eu não quero saber. O que a gente consegue fazer de bom com esse osso aqui. Esse negócio aqui no chão é... É ouro? É claro que só tem um mais alto que o outro. É. Gold Nugget. Mano. Eu adoro ouro. Caraca. Eu adoro ouro. Quem lembra da minha fala que eu adoro ouro? Eu adoro ouro, mano. Sério. Mano. Eles são tapetes que ele coloca um em cima do outro. É isso? Vai, ovelha. Seja livre. Seja livre, ovelha. Sai da frente. Mano. Eu adoro ouro. A gente vai precisar de ouro para fazer a armadura do nosso dragão. A armadura do nosso dragão vai ser de ouro, mano. Peguei, peguei. Mano. Sério. Quase que a gente gastou nossas flechas todas nele. Eu só vou roubar, mano. Eu só vou roubar. Só vou pegar aqui para nós. Beleza, tio Venom. Nem precisei fazer a roupinha de ovelha, mano. Era ouro aquilo mesmo, mano. Era ouro aquilo ali mesmo. Mano, eu vou fazer uma coisa muito da hora agora. Beleza. Caraca. Mano, esse estilingue aqui é vida. Sério, galera. Esse estilingue aqui é vida. Olha para isso, velho. Sério. Esse estilingue aqui é muito bom. Eu ia lá na medusa, mas já matei ela. Então não vale a pena a gente ir tão para a medusa assim. Eu vou para casa. Será que eu... Ah, eu queria acertar a minha porta. Pensou? Eu acerto aqui a minha porta bolada com isso aqui, mano. Caraca. Gostei muito dessas botas de slime e esse estilingue, mano. Cara, muito da hora. Olha. Ele estica. Sério, melhor coisa, mano. Melhor coisa. Isso aqui ficou muito apelão. Ficou muito roubado para a gente viajar mais. Galera, fiquem ligados aí no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Isso é importante. Tio Veno agradece. Tamo junto, galera. Até o infinito. Seus cabeçudos malditos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem.